Fala meu guerreiro, antes de você ver o vídeo, uma notícia muito top para ti, presta atenção. Vou te ensinar durante uma semana inteira, totalmente gratuito, como você fazer a reconquista da sua ex e principalmente voltar para o seu amado da sua família. Mas para isso, para você acompanhar todos os gatilhos, todas as dicas, todas as novidades, você vai ter que clicar no link abaixo aqui, se inscreve, nessa semana de volta para casa. Eu te espero lá. Agora vai lá ver o vídeo. Vamos juntos. Tchau. Relaxa, deixa ela falar o que ela quiser. Se ela está no momento de falar, é porque ela está muito magoada. E quando ela fala, nossa, o casamento acabou, sabe? Eu não quero mais. Aí ela fica olhando para você e aí você fala assim, não, poxa, mas dá para a gente tentar. O que você acha? Pô, eu posso mudar. Aí ela olha para você e fala, puta, não vou voltar para esse cara. É real, vamos agora. Agora, quando ela fala para você assim, pô, nosso casamento acabou, você fala, olha, vou falar real para você. Eu te amo muito. Amo minha família demais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou me amar também. Então, se você quer ir, beleza. Vamos agilizar tudo e está de boa. Eu vou trabalhar, você resolve as coisas aí e vai me posicionar, beleza? Fique em paz. Adorei. Foi maravilhoso ficar contigo. Aí você fala, pô, mas como assim de aqui? O melhor remédio para um louco é um louco e meio. Anotaram aí? É isso que eu estou te falando. Se vem com esse papinho, entrega logo no meio e tu vai ver o negócio estralando. Ah, mas e se ela for fazer? Deixa fazer o que tiver que fazer. Aí se ela pedir de volta, deixa fazer essa merda. Isso aí é só um contrato. Cancela essa merda. Se o relacionamento está uma merda, cancela, documenta que o divórcio, que esse relacionamento está uma merda. Pronto. E aí volta a sair com ela de novo, pega e depois tu vai lá e casa de novo. Eu vivi isso dentro da minha família. Eu falo com muita propriedade. Meus pais fizeram isso. Por isso, depois de cinco anos. E olha que o velho penou, hein, mano? Pensa num velho que penou. Porra, chegou lá, quando saiu, eu e meu irmão, criancinha. Quando voltou, meu irmão, grande, forte. E ali, meu irmão, pra passar por nós dois, foi embaçado, hein? Cinco anos, seis anos, casaram de novo, estão juntos até hoje. Olha que coisa linda. E aí o cara fala assim pra mim, Jack, eu tô separado há dois anos. Será que tem jeito? Porra, é óbvio que tem. E eu tenho a prova na minha casa, cara. Na minha vida, eu vivi isso. Fala, meu guerreiro, rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar esse e-book sobre Reconquista. E depois, você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Pô, fora outros relacionamentos que eu já consegui Reconquista também, nesse tempo. Mas o que eu tô te falando é que quando eu vivo isso, eu tenho bagagem pra te falar, porque eu sei o outro lado. Você tá entendendo, meu guerreiro? E o velho foi lá, foi lá na maciota, na maciota, e conseguiu. Porra, se eu aprendi muita coisa, foi com esse velho também. O velho, porra, que conseguiu dar a volta por cima, conversou numa boa. Casou, pediu em casamento, casou de novo. Ai, que beleza. Precisa levar cinco anos, Jack? Não, não é isso. Não é isso, meu guerreiro. Eu tô dizendo só pra você, Ronaldão, e a resposta ainda é pra ti, é que eu quero que você entenda. que entrega logo o quanto antes. É melhor você entregar logo a informação do término do que as amigas. Vai em paz. Se precisar de ajuda, Ronaldão, o quanto antes, não brinca, não. Se vai me... Ó, se você quer ajuda, me ajuda também, tá? Me contrata enquanto ainda dá tempo. Não espera descambar ela, começar a casar, perto pra casar, e você querer me contratar, que, velho, os negócios ficam embaçados, hein? Ajuda que eu te ajudo. Vamos, João. Reinaldo Menezes. Mano, nós aprende dando risada com o jeito do mestre. Mas é isso, velho. Sabe por quê? Sabe por quê que eu preciso dar essas tiradas? E eu faço isso de coração, apesar que eu sou assim, galera. Eu sou exatamente isso, beleza? É um momento muito de seriedade. Mas eu entendo que é tão sério, é tão sério, que eu não posso pesar isso em vocês. Eu preciso descontrair um pouquinho. Muitos de vocês estão em casa, eu recebo as mensagens depois, pô, cara, tá bem em casa tomando um uísque e tal, pô, tá no amor bad, quando eu vi tua live, tu fez dar risada. Porra, é isso. Então, eu quero que vocês se sintam bem, que estejam aqui, porque eu sinto a tua dor em vocês, eu quero estar com vocês, eu quero ajudar. Eu sei que nem todo mundo tem condição de contratar o coach, por isso que eu forneço as lives aqui, exatamente pra isso, pra eu poder dar o máximo de informação, os vídeos subindo todo dia, né? E aquilo, mas eu quero estar. Então, é pra descontrair mesmo, beleza? Vamos junto. Tchau.